Hoje é o dia convertendo o Mycola para a Disney. Não, segundo você eu vou gostar da Disney. É que o Mycola acha que a Disney é só o castelinho de princesa e acabou. É, mas esse aqui eu já nunca vi, porque tô vendo essa bola gigante, eu nunca vi isso na minha vida. Então, tá rolando uma parada legal aqui, eu não sei se você sabe, mas vou explicar. Tá rolando um evento aqui chamado Food and Wine Festival 2023. Todo ano tem esse evento aqui, que é basicamente comida. O que que acontece? Ali tem comida de todos os países. Por quê? Porque aqui no Epcot, Mycola, é o maior parque da Disney que existe. E tem 12 países diferentes aqui dentro. Então você vai passando, você não vai andando e vai vendo as culturas, as estruturas do país. Então tem França, Japão, China, essas paradas assim. Só que tem país que falta, né? Igual o Brasil. Não tem, Brasil. O Brasil vai ter o quê? Então, nesse evento tem Brasil. Então, não posso ficar fazendo muito mal do Brasil, não só o cara veio me xingar. Por quê? Fui xingado hoje por um cara, porque eu falo mal do Brasil. Ah, mas a opinião é... O cara veio lacrar eu. A opinião é assim, gente, não podemos discutir se o Mycola tá gostando do Brasil, é com ele. Eu, particularmente, gosto. Mas a opinião é dele, a gente não tem o que falar. Cadê o Christopher? Ele não foi barrado, tázão. Barrado por quê? Não é pra saber. Vai que ele tá carregando ilícito na bolsa, mas não sabe. Mas ele carrega tudo naquela bolsa. Desadorante, creme, lencinho. Ele é você. Só pra te explicar então, Mycola, o parque que você conhece é o Magic Kingdom, que é o de princesa. É mais infantil. Não gostei. Esse daqui é o Epcot, então ele tem 12 países, como eu falei pra ele. É 12 países? Eu acho que é. E a temática dele é espacial, então tem tudo de espaço. Por isso que o Guardiões da Galáxia é aqui, porque o Guardiões é no espaço. Caralho seu, que eu tava... Mano, dois... Eu tava falando com a minha mulher aqui. Tava falando, mano, vai na Disney. Aí ela, nossa, que legal, meu sonho, não sei o que. Eu falei, mano, eu acho, ó, um toba. Aí eu peguei e falei, as únicas duas que eu acho que eu vou gostar é o bagulho do Avatar. Todos. E o bagulho do... Todos, Myc. Todos. O único que você não gosta da Disney é o Magic Kingdom, porque é de princesa. Magic Kingdom, né? Tá, Magic Kingdom realmente. Aí tem o Animal Kingdom, que é de animal. Esse eu acho que eu vou fazer. Tem também o Avatar. Esse é legal. Aí tem o Hollywood Studios, que é de show. E também tem o do Star Wars. Esse não. Hollywood Studios. Ficar vendo showzinho? Show é a melhor coisa. Aonde? Eu nem fui, como você tá falando. Você tem que parar de ser precoce. Eu queria ir no dos Animais, porque lá deve ser massa. Para ser precoce. Mas o Magic Kingdom não tem nada de legal, é só aquilo lá. Só aquele show. Não gostei de nada lá. Magic Kingdom... Tem o Tron agora. Tem a montanha-russa do Tron. Magic Kingdom é legal pra você tirar foto e ver o show. Só. E também não. Pra quem tem crianças menores, é mais legal que você conheça as princesas. Ou pra quem quer ter o sonho de conhecer as princesas, lá é o melhor lugar. Não é pra gente, né? Que é mais velho. Agora, pra gente que gosta já da loucurada e tal, eu prefiro mais o Hollywood Studios. Que é onde eles têm, por exemplo, a Torre do Terror. Que é onde eles têm a Toy Story, que é bem legal, porque a gente cresceu assistindo. Caralho, o Toy Story deve ser massa. Ah, é hipócrita. Tá vendo? Não, eu só falei... Para de ser precoce. Magic Kingdom é o único bosta, então. Para de ser precoce. Você tem que ver primeiro pra depois falar. Magic Kingdom eu vi. Não gostei. Tá, eu consegui colocar a gente na fila do Guardiões da Galáxia, só que tipo assim, pode ser em qualquer momento. Então vamos dar uma volta pelos países mesmo. Vamos levar ele no... Car-condicionado. Dasa Delta? Quem dasa Delta? Ah, o Saurian? Saurian? Vamos. Pra lá. O que é melhor é sair do outro lado? Ou leva ele na espacial? Depende. Vamos ver qual que é a fila tá menor? Pra ver se ele vai vomitar? Eu não vomito. Eu acho que ele vai gostar de ir pra Lua. Vamos pra Lua? Marte. Marte é uma loucura. Então vamos pra Marte. Eu nunca fui pra Lua. Você não vai pra Lua? Toda vez que eu vou, eu vou no Marte. Ah, eu aqui é o mais louco também. Você foi pro Marte e a Lua não é nada. Não vai nos dois. Só simples. Nossa, o Fih gritando aí. Ela tá louco. Hoje daqui a um cenário é você. Uma criança na esquerda. Ixi. A hora que eu arrumar a fila, eu quero estar aposentado pra contratar um empregado pra cuidar dele lá pra mim. Que isso? Pra que ele então fazer, o Fih? Só pra ter. Aí, ó. Chegamos em Marte. Vamos subir? Vamos. O Christopher vai tentar pegar uma vaga no restaurante pra gente, mas não sei se ele vai conseguir, não. Aquele restaurante? É aquele restaurante aqui. O Christopher vai lá tentar pegar uma vaga. E ele não vai comer no bagulho? Não, porque eu peguei o Lighting Name. Pega o seu cartão aí. Estamos entrando na nave. O Mike Collins tá pagando pau. P***, tá? Tá queimando a língua. E eu tô dando zoom no meu celular e você não tá ficando eterno. Não tá saindo só de caceta. Troca ele. Entendi. Vamos. Vamos que a nossa nave vai sair. Muito louco. Não tem boi. Na azulzinha aí, Mike. Sim. A última. Aí, ó. Sabe controlar, né? Sabe dirigir, né? Aprende, então. E aí, como foi pra Marte? Mano, a hora que sai é mais legal. Você sente o negócio, mas depois é de boa, né? Não é pra você errar de cá. Tem que ter noção de como seria você ir por espaços. Sentir uma pressão? Ah, mas acho que deve ser pior do... Na real, lembra, a hora que sai, assim, você não acha? Deve ser absurdo que pior que aquilo ali, ó. Mas dá pra sentir, né? Dá pra sentir, assim, a gravidade. Você levanta a mão, assim, ó. Você fica meio zonzo. Dá um negócio no estômago, né? A hora que sai. Se a pessoa comer, o dia que a barriga mexer e vier aqui, passar mal. Saímos de lá e já estamos aqui, ó, no Food and Wine. O que que tem de comida do Brasil? Provavelmente vai ser pão de queijo e feijoada, que é o que eles sempre põem. Vamos ver o que que temos. Só sei que feijoada nesse calor não vai rolar, não. Vou destruir tudo aqui, mano. A terra já tá ferrada com a minha presença. É ferrada. Preciso ir no banheiro. Também preciso. Temos uma barraquinha do México aqui, só que a gente não viu do Brasil ainda. Será que vai ter uma barraquinha do Brasil? Não tô botando fé, hein? Você vai querer andar até lá? Vamos apostar? É que essa eu sei que tem, eu sei que eu não vou perder. Vamos? Eu acho que a gente já tá careca de saber que eu sempre ganho. Viadinha boa. Caralho, você foi bonita. Foi muito interessante essa. Pô, de preferência, se você for comer, vai num lugar fechado que tem ar-condicionado. Ah, e é, tem que ter reserva. Sério? Sério. Nossa, e esse bagulho, esse templo em Maia aí? É o México. Da hora, mano. Olha lá do lado lá, Paris. Muito bom. Olha lá o Japão. Da hora. Eu não gosto da Disney. A Disney é uma merda. É só pra cliente, não sei. Eu não combinei, você tem que entender que quando eu vim com o Edu, o Edu só produzia quando eu vim embora, cara. Aí era mó chato nos parques, hein? E a gente tá fazendo o que aqui? A gente tá produzindo também, cara. É. Agora o Edu Pôr, mas não andava no Spark. Poxa, eu andava pra caramba, fala a verdade. Não, eu andava mesmo. Eu andava, mas não fazia nada. Só andava. Edu, as vezes que eu fui no parque, eu nunca nem vi nada nos parques. Aí eu chegava e ficava 15 minutos e ia embora. Mas o cara tá reclamava. Eu não sabia porque você não enxergava, Maikola. Agora você tem lente e óculos pra enxergar. Tá bom. Mano do céu, a gente tá tostando aqui. É muito quente. Eu tô parecendo... Ah, mas é sempre. O Edward. No ar-condicionado você faz isso. Faço? Faz. Ah, você também? Você deixa o ar-condicionado baixo agora? Não tem culpa se eu sou caliente. O Marquinha tá no Japão. Eu vou por causa do ar. Anime, né? Ar-condicionado. Sim. Ar-condicionado. Caminai no Kukyu. Ar. Olha o que foi de animes. Que delícia. Que cachos. Zelda. Moia, Jujutsu. Rengoku. Que foda. Gostei dessa parte aqui, Edu. Chegamos no Brasil. Quero que eles enxergam o Brasil desse jeito. Olha o sambinha. Não é assim. Como? É tudo no meio do mato. Eles botaram na sua caveira, não tem nada a ver, mano. Pior que tem sim, pô. Olha o Índigo. Ah, o Brasil não é só Londrina, não, Maikola. Londrina e São Paulo. Mas uma coisa que eu te digo. Essa daqui é a mais lotada. Olha a fila. Ah, mais gostosa, né? É. O que tem? Pão de queijo? Vamos ver. Menu ali, ó. Feijoada e pão de queijo. É esse mesmo. Que Maria. Tem mais alguma coisa? Não. E caipirinha. Quer beber uma caipirinha, Maikola? Não, moleque. Não bebo mais. Eu parei. Parei de beber. Só no fim das câmeras, né? Não, eu parei mesmo. Mas é frozen. Deve ser de boa. Parei de beber, cara. Você não bebe? Você gosta? Não posso. Ah, with cachaça. Tá escrito ali. Bem pequenininho ali, ó. With cachaça. É porque no Disney Springs eles fazem sem cachaça. Você chega lá e eles fazem com vodka. Eu achei legal, Edu. Porque o bagulho do Brasil tem japonês atendendo. Vamos pegar um pão de queijo. Vamos pegar um pão de queijo. Eles trouxeram do... Poxa, tem que dar trabalho pra todos. No Brasil é assim. Tem japonês, tem mexicano. Exato. Tem tudo. Eu nem gosto de pão de queijo, molecada. Eu vou comprar só pra provar. Pode deixar que eu como. Não como por você. Não tem problema, não. Relaxa. Ui, vocês podiam ter açaí, né? Por que não tem açaí? Fala um pouquinho mais alto. Gosto de reclamar, né? Não posso falar nada. Tudo bem, Mycola. Eu te amo. Vem cá, me dá um abraço. Sai fora, mas tá suado, velho. A gente tá tentando descobrir o que é esse último aqui, ó. Xingu Brazilian Black Large. É uma cerveja. Ah, nunca ouvi falar. Pô, não se tomava cerveja. Olha só um pão de queijo. Como que os gringos falam isso? Porque você não sabe falar de cestidilha? Pau de queijo. É na Bottle Water. Você falou cestidilha é tívida. É que o Mycola ficou falando hoje tanto de cestidilha no nome dele. Michael Lourenson, lá no som, que você cestidilha na cabeça. Explicado. É uma feijoada aí, ó. Eu achei que era mais cacamon ali em cima. Ó, mas o pão de queijo também tá com uma foto diferente daqui, ó. A diferença. Segura aí, pelo menos. Só segurar? Só segurar. Ah. Eu comi esse pão de queijo, vamos ver. Eu não sou fã de pão de queijo, de qualquer forma, então... Deve ter nada a ver com o do Brasa, né? Hum, mas eu tô com fome, tá gostoso. O Christopher gosta, né? Vamos ver como é que tá o pau de queijo. Tá gostoso o pau, hein, mano? Quero só esse aqui mesmo. Gosto aquele, né? Se quiser é meu, se quiser é meu. Não é pau, é pa-o, porque eles não falam no tio. Tá vendo como se é besterenda, malicioso? Bread e cheese. Ah, mas eu ainda tô com fome, devia ter pegado o Burgão lá naquela hora. Hum, senhor. A gente tá do lado da França. Vai comer o quê? Croissant? Macaroni. É na Itália, do macarão. Na França é o quê? Sei lá, mano, pãozinho. Nem você sabe, cara. Não, mas não tem essas coisas. É croissant, umas paradas assim, tá ligado? Croissant? E doces. Vambora. A França tem muito doce, né? Percepcionado. Andamos pra caramba pra pegar um pão de queijo. Obrigado, Christopher. Por quê, Christopher? Ele, se a gente tivesse voltado pra trás, seria mais rápido. A gente basicamente deu uma volta inteira. Não seria, não é? Paris fica muito mais próximo aqui do que lá. Ah, sim. Sei. Vamos comer, né? Por favor. É aí que não quer ficar? É. É, moleque, cara. Vai ter que ser aqui mesmo o Burgão do Pesado. Pesado, mas agora você tá passando feedback aqui já. Do quê? Feedback. Claro que não é isso, não. Tô cansado mesmo, bicho. Mano, eu pedi uma pizza pra cada, mas não sabia que nem a duas. Nossa, tem que pegar os papelzinhos, né? O Cris não chegou ainda? Não. Pega ketchup também. Tá. A Aline que pega. Aham. É, gente, comer aqui tem que ser Burgão mesmo. Quem come, não. Gostoso. Eu tô com muita fome. Muita, muita fome. Não é por nada não. Minha pizza daqui precisa comer de garfo e faca, mano. É impossível, Edu. Botar um rentezinho, né? A galera às vezes acha que eu gosto de molho só pro vídeo, né? Mas não é não. Eu gosto na vida real mesmo. Ó, que delícia. Que horror. Molecada, comprei a pizza pensando que era um pedaço, né? Falei, vou comprar um pedaço pra cada. Porque eu tava com vontade de experimentar, mas eu sabia que o resto ia pro Maicon. Maicon é a trituradora. Só que eu não aguentei nem meu hamburgão, né? Vou lá ver como que o Christopher tá. Ele tava no Starbucks. Morou. Vai virar figurinha, hein? Fica sem essas caras aí, ó. Como que você pode pedir um copo de água pra mim? Não tem como. O Christopher já sai da fila. Dá meu copo, hein? Não, de baixo. Só de baixo. Eu quero que tenha um copo, né? Talvez eu pegue água pra você. Você não vai pegar água aqui, não, enquanto você come com essa boca cheia de óleo. Então toma aí, rapidão. Tá, eu vou tomar só porque você quer. Pô, o Maicon é muito folgado, molecada. Já dei a garrafinha d'água pra ele. Aquela que eu neguei aqui no vídeo, eu dei pra ele. Agora ele quer beber algum bagulho, ele tá louco. Já demora um tempão pra eu beber água depois que eu como. Se eu beber e comer junto, velho, eu não como nada. Já como um pouco. Beber e comer junto, ferra tudo e dá um revertado depois. Hello! Morto aqui. Tá melhor que lá fora. Bem melhor. Não é mesmo assim. O ar-condicionado parece que não tava dando mais efeito. Tem que abaixar. É, desse lado parece que é mais fraco. Aqui, né? Acho que aqui entra muita gente. Não, acho que aqui entra muita gente. Pode ser a porta. A porta nunca fecha. É. Tem que morar aí? Cadê? Onde vocês estão sentados? Lá na frente, lá. Ah, então. Tô esperando aqui. Tá com fome? Pro Harry. Um pouquinho. Por quê? Tem muita comida? Veio muita pizza, mano. Pizza pediu. Pizza. O menu inteiro? Só que eu não sabia que vinha dois pedaços. Você compra uma pizza e vem dois. Ah, então não tem muita comida? Veio basicamente dois pedaços pra cada. Caraca. É do que que você pediu? Calabresa? Do Peroni. É do Peroni? Não tem calabresa. Estados Unidos, americano. O cara não faz ideia do que é calabresa. Verdade. Esse aqui dá pra escolher português. E esse dá pra gravar, né? A maioria dos da Disney dá pra gravar. Vai ver o mundo agora? Vai. Não é emocionante, né? O negócio deles é... É, o bagulho deles é mais histórico. Ó, subidão. Tô vendo nada. Só sei que a gente tá entrando no espaço. Uh, tô falando português. Tá. Será que o primeiro cinema era assim mesmo, Mike? Eu tinha a mente, eu acho que era. Que top. Olha o guichê. Ó, a estação de rádio. Ó, o pessoal em casa assistindo a TVzinha. TV antiga, ó. A criancinha no chão, deitada. Parece verdade, velho. Parece eu, deitado no chão. Aí, ó. Aí surgiu os computadores, ó. Nossa senhora, os computadores antigamente eram grandes, hein? Olha aí, ó. E aí temos o planeta Terra. Tem. Cadê o Michael? Será que vai aparecer o Michael de novo? Olha ele ali, ó. Olha aí, ó o carro do elevador. Foda. É meu Tesla, Eduizinho. Ah, o carro que divide sozinho, né? Olha ele ali, ó. Ah, que legal. Olha o Edu surfando, filho. Que isso, hein? Só aí, né? Vai, senhor. Olha o Michael dando tchauzinho. Olha aí o Dan Tchauzinho. Que bom. Eu acho que vocês devem ter percebido, né, gente? Porque o Chris, o que ele tá careca. Porque ele perdeu a aposta pra mim. Ele rapou a cabeça. Mas aí, que tal do detalhe. Ficou bom. Ficou melhor, né? Ficou melhor. Eu acho que você vai acostumar. É. Porque não precisa ter cuidado, não precisa pentear, não precisa nada. E aí você vai querer fazer isso da próxima vez de novo. Pô, sabe qual foi o foda? Hoje eu saí da academia, aí eu falei assim, vou lavar o cabelo. Aí beleza, na hora que eu entrei no chuveiro, eu fui passar a mão, falei... Ah, é? Não precisa. É bom lavar, né? É bom lavar o cabelo. Mas eu digo assim, porque a minha preocupação era o quê? Eu tinha que lavar o cabelo. Pra ficar bonito. Aí tinha que passar o creme. Aí tinha que passar o shampoo com o nutricionador. Agora eu só passo o shampoo... Tirou tudo isso. Não preciso passar nem o creme. É bom passar pra hidratar, lógico, né? Um pouquinho. Mas, tipo, não é aquela preocupação... É bom passar? É, pai. Eu nunca passei. Não, mas é que você fica de boné o tempo todo. Mas é bom pra hidratar. Mas tem que hidratar mesmo com o boné? Agora eu vou passar, só que você falou. Aí pronto. E aí eu fiquei tipo, meu, não é possível. Ô, mas tem uma objeção aqui. O doutor Maikola, que falou que não gostava da Disney, está gostando do parque. O Disney está legal. O Disney está ficando legal. Gostei desse parque. Se tivesse menos calor, você é melhor, né? Sim. Está muito quente, mano. Muito quente mesmo. Peraí, o Maikola gostou do... Peraí, peraí, Edu. Gostou daquele. Se ele gostou, não está, né? É porque é antigo, mas é legal. É uma parada legal. É renovado? Mano, está renovado. Reformaram? Não. Os bonecos também, mas realistas. Edu, você sabe quanto custa aquele avatar do negócio? Sei. Quanto? Aquele do parque do Animal Kingdom, que fica no lago? 10 milhões. Eu sei. Ficou alguma bateria. Amei, hein? Assim você pode conversar mais com o negócio. Eu estava vendo o negócio. Vocês vão poder conversar mais com a gente, isso é da hora. Ô, eu fui no brinquedo lá. Aí tira a foto, né, papo? Eu quero fazer uma história sua depois. Estava ele assim, ó, na foto. Como eu vou saber? Como que eu vou saber? Ué, é só porque a pessoa tem um santo, cara. Ah, a sua ficou mó boa também, né? Mas eu já tinha retirado uma vez. Mas ali não tinha nada na hora da foto. Não era a minha primeira vez. Era só preto? Só tinha tudo preto. Ficou bonito o nosso torto lá. É. Tá preparado para a melhor atração do parque? Então, eu falei a mesma coisa. Eu acho que aqui em Avatar vão ser as melhores. Eu acho que aqui melhor que Avatar. Sério? Ó, eu tô até feliz, ó. É hora de salvar a galáxia. Que vergonha, mano. Que vergonha. Eu vou pedir pra ir no primeiro com o Michael. É, deixa avisado antes. Se não, eu vou atrás de você. Mano, eu nunca vim por essa parte. Que da hora. Aqui é a terra deles, ó. Mostrando como que tem a gente. Que louco. Ali vai ter entrevista com os guardiões da galáxia. É massa pra caramba. É, cara. Ia, né? Fica na fila. Ah, não. Vai ter tempo pra gente assistir. Relaxa. Dá pra ver a entrevista de todo mundo. A do Groot é a mais legal. Ele fala assim, várias coisas interessantes. Eu sou o Groot. Aí, molecada. Fomos teletransportados. Agora vamos chegar na melhor atração do parque. Tô ansioso. Tô ansioso? Parece muito legal essa. Essa é da hora. É o que eu tava falando. O mais legal, acho que tipo... Não é o mais legal. É tudo legal. Mas é muito massa você ir pra atração e você ver a temática do bagulho. Tipo, o ambiente. Legal? Eu acho muito massa. Estamos no espaço, né, pai? Olha aí, ó. Eu gostei muito. Legal. Curtiu? Gostei, Edu. Muito rápido, mas é bom. É legal. É triste, né, que acaba rápido. É muito rápido, mano. Esse dia vai fazer um negócio mais demorado, né? Você não acha? Fala sério. Vai ficar mais caro, né? Ganado? Vai menos gente. A fila fica maior. Bom, eu acho bom uma coisa. Com o Avatar, a fila é longa, mas pelo menos são quase 4 minutos de atração. É? 4 minutos? 4 minutos. Caraca, o Avatar deve ser foda. É por isso que eu não gostei, eu morri de tédio. Sério, é chato? Para, Edu. Aquele brinquedo é incrível. Não é mata algum bicho? Ele é o melhor, ele é a melhor simulação que tem aqui. Ele é o melhor 3D que tem aqui. Tem como não é matar algum animal? Acho que não. Mycola, imagina assim, sabe aquele momento que ela... Olha o inferno, voltamos. Que eles começam a ensinar a andar nos dragãozinhos lá, os bendy. Ela pega e fala assim, não sei o que lá, sente ele respirando. O Mycola não entende. É a primeira sensação que você tem. O Mycola fica brisando. Como assim brisando? Ah, você perde toda a conversação. Ah, não, mas isso é no filmes, aí ele não fala na hora ali. É que a graça desse aqui também é um pouco da conversa. Sim, é conversa, sim. É, eu não entendi nada da conversa. Olha lá, voltou, voltou pro Rob, tipo, foda-se, ninguém ganhou. E aí? Como é que ela? Oi. Não tem uma pessoa igual você aqui, ó. Quem? O Leco. O que tem? Tá jogando ali, reclamando horrores. Não, antigamente eu achava que era choro seu, esse negócio, esse handicap aí. Tudo que eu falo é choro, hein? Não, é porque você reclama de tudo, né? Daí, tipo, assim, é difícil saber quando é verdade, né? Não reclama disso. A única pessoa que não reclama disso é o Portugues, que não sabe jogar. Aí, Leco. O Portugues não sabe jogar. Eu tô mentindo? Tô zoando, eu só tô fazendo a casinha. O Portugues é o único que fala, ai, FIFA é simulador de futebol, não existe isso. Esse jogo aqui é nojento, mano. Pô, mas vocês não conseguem parar de jogar, né? Não tem outro? É esse que é o problema. Não tem outro jogo de futebol, vai fazer o quê? E aí, pergunta que não quer calar, Marcola. Gostou da Disney? Mano, melhor do que eu esperava, hein, Edu? Então, ele tava falando que tava 3x1 pra ele, de nada voltou pro lobby o jogo. Não, é o FIFA, né, velho? Pior jogo do mundo. Eu nunca joguei um jogo tão ruim quanto o FIFA, tá vendo? É sério. E ele não ganhou as pontas, ele tá falando. Ih, tomou um gol aqui, ó, ao vivo. Tomou um gol aqui, Leco. O goleiro pulou pro outro lado. É bizarro, mano. Tipo, não adianta, Edu. Esse jogo aqui foi feito pra cara ruim. Quanto pior você é, melhor vai ser pra você, tá ligado? Você tem que ser ruim no jogo. O importante de tudo, gente, é que eu fui pra Disney. Tô feliz. Enquanto todo mundo reclamando com o joguinho, eu fui pra Disney. Tô feliz. Agora eu vou jogar um post-mite. E dá mesmo dor de cabeça. Vai passar raiva? Vai passar raiva também. Mas é mais de boa. Nóis.